Olá, tudo bem? Esse é exatamente o produto que você receberá em sua casa caso compre desse anúncio. 1 kg de tâmara jumbo. Gente, olha que produto fantástico! Olha o tamanho dessas tâmaras. Importadas, maravilhosas, frescas e lindas. Com certeza, eu até deixei algumas aqui separadas para vocês verem. Olha só, aqui a gente mostra o que nós vendemos. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho dessa tâmara. Você pode até achar na internet tâmara, um preço, sabe, até tentador. Entretanto, com esse nosso preço e essa qualidade excepcional, eu tenho certeza que vocês não acharão. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E muito obrigado por você estar aqui.